Muito bem, estamos de volta com o Momento Coamo. Obrigado a você pela audiência e pela nossa companhia. No nosso programa hoje, nós temos duas pessoas especiais aqui, num momento muito especial do Momento Coamo. Porque, recentemente, a Federação Brasileira do Plantio Direto fez a homenagem ao reconhecimento nacional aos cinco pioneiros do plantio direto na região de Campo Morão, que foi a segunda cidade no país a introduzir essa tecnologia que revolucionou o mundo. E eu estou aqui com a medalha, a medalha Herbert Bartz, que foi entregue a cada um dos cinco homenageados. E aqui eu tenho um quadro que foi entregue por ocasião da quarta-feira do agronegócio, tecnologia e inovação. Este aqui é um quadro entregue ao pioneiro Henrique Gustavo Salonsky, na qual o seu filho, o Carlos Augusto Salonsky, teve o privilégio e a emoção de receber esta medalha. Eu recebo aqui hoje o presidente da Federação Brasileira do Plantio Direto, Jonathan Ma, e a filha do Herbert Bartz, que foi o pioneiro do Plantio Direto no Brasil, a Marie Bartz. Eu começo com o Jonathan Ma. Obrigado pela sua presença aqui. O que significou para a Federação Brasileira do Plantio Direto esse reconhecimento nacional aqui em Campo Morão? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse momento que eu amo. E hoje foi um dia de muita emoção, porque pudemos realmente fazer um resgate histórico num momento ímpar de 51 anos atrás para homenagearmos esses cinco pioneiros aqui dessa região, que é uma expressão da pujança da agricultura e do que já foi realizado. E temos certeza que eles merecem e vão continuar deixando essa história marcada aqui em Campo Morão e no Brasil. E deu certo, porque esse evento, ele seria realizado nos próximos meses aí na Bahia por ocasião do 19º Encontro Nacional de Plantio Direto. Perfeitamente. Mas devido às circunstâncias, resolvemos trazer aqui, porque são cinco pioneiros. Então, realmente, para conseguir juntar os cinco, esse momento foi especial e único. E estamos muito orgulhosos para que agora vamos fazer parte dos anais da história dos sistemas do Encontro Direto no Brasil e do mundo. Muito bem. Os pioneiros que receberam aí, Joaquim Pérez Montanz, Antônio Álvaro Massaretto, Ricardo Asciola Calderari, e homenagem póstuma para Henrique Gustavo Salonski e Gabriel Borsato. Marie, você é filha do homem, filha do primeiro, do pioneiro, do Plantio Direto. Você se emocionou aí? Como recebe isso, passado tantos anos, e você perpetuando a história do seu pai? Obrigada, primeiro, pela oportunidade de estar aqui no Momento Guamo. Assim, a emoção sempre é grande. Eu já tenho me contido um pouco mais, já não abro a boca e choro, de vez em quando ainda, acabo me emocionando mesmo, porque é uma história que é muito bonita. e a gente tem feito um esforço de manter, registrar e reconhecê-la em cada momento que é possível. Então, já meio século que a gente vem com essa técnica do Plantio Direto, que evoluiu para o sistema Plantio Direto, e eu acho que para a nossa sociedade reconhecer, a gente precisa reconhecer primeiro quem são os nossos heróis. Então, esse aqui foi um momento bastante especial e emocionante. Muito bem, e como curiosidade, você lembra, o que você lembra desses primeiros atos aí do seu pai lá, quando se instalou esses primeiros trabalhos de Plantio Direto em Rolande? Na verdade, quando ele iniciou lá, eu nem era nascida, eu não estava nem no projeto, porque eu nasci em 79, em 79, quando foi criado o Clube da Minhoca, que deu origem depois da federação, e que daí os agricultores já estavam naquela inquietação de conseguir encontrar soluções, que daí formaram o Clube da Minhoca, surgiram os clubes Amigos da Terra. Então, eu já nasci quase 10 anos que o processo começou, né? E desde criança, sempre correndo pela fazenda, acompanhando meu pai, porque a gente foi criada na zona rural, né? Eu e meus irmãos, a gente sempre acompanhava todo o acontecimento. Mas, de novo, como a gente já nasceu com aquilo acontecendo, a gente não tem noção do impacto que tem em tudo isso. Eu, depois, né, que eu comecei a fazer a faculdade, que eu comecei a acompanhar meu pai nos eventos, que eu tomei a consciência da dimensão e do quão importante é todo esse movimento. Muito bem. Você, a sua formação é... Você é bióloga? Eu sou bióloga, mas tenho mestrado e doutorado em agronomia, justamente porque a área que eu escolhi estudar, mesmo na biologia, eu não tinha profissionais para trabalhar essa parte, que é a biodiversidade do solo, né? Então, eu sou... Toda a minha formação é no estado do Paraná, fiz mestrado, fiz biologia e mestrado em Maringá e o doutorado é na UEL, em Londrina. Muito bem. Geraglônomo Jonathan, presidente da Federação Brasileira do Prantio Direto. Por que o senhor tem falado muito, principalmente quando o senhor passou a ser presidente, falando do sistema de Prantio Direto? Veja, nós estamos vivendo um meio século, mais de meio século de história, que começou com o pioneirismo, tentando resolver problemas que aconteceram. Então, começou-se com o plantio direto, que era plantar em cima de um solo não arado, nem gradeado, mas para conter o problema da erosão, que era o primeiro problema a ser interrompido. E nós vimos que essa história de 50 anos mostrou que não é apenas a conter a erosão, nós temos que melhorar toda a parte física, química e biológica, temos que melhorar a biodiversidade, temos que integrar o sistema solo, clima, ambiente, plantas, pessoas. Então, isso faz parte de um sistema, e um sistema que preconiza também os três princípios básicos do sistema de Prantio Direto, que é mínimo reenvolvimento do solo, cobertura permanente e rotação de culturas. Certo. E passado mais de 50 anos, com a evolução, com essa origem e evolução, quais são os desafios e, principalmente, de forma geral, como está a atuação dos produtores brasileiros com relação ao Prantio Direto? Hoje podemos dizer que nós temos em Prantio Direto já superando seus 40, 45 milhões de hectares, faltam dados do IBGE para confirmar isso. No entanto, no conceito pleno de sistema de Prantio Direto, a gente acredita que o número é bem inferior a isso. Talvez muitos assustem, fica alguma coisa entre 10% e 15% para quem realmente adota os três preceitos básicos. E esse é o grande desafio da federação, que já está há décadas trabalhando, e que nos leva a continuar insistindo junto aos produtores para que não adotem apenas o Prantio Direto, mas adotem o sistema Prantio Direto como todo, e isso que vai revolucionar a nossa agricultura pelos próximos 50 anos. E o que o senhor pretende com o 19º Encontro Nacional em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, quando o tema será Sistema Prantio Direto, Sustentabilidade e Segurança Alimentar para o Brasil e para o mundo? Exatamente. A sustentabilidade é fundamental em todos os aspectos econômicos, sociais, ambientais. Esses três aspectos que formam sustentabilidade, produzir mais com menos e garantir o futuro das nossas gerações e garantir comida na mesa, produzindo com qualidade. Esse é o trabalho do 19º Encontro que nós vamos mostrar para o Brasil e para o mundo. A importância também de todo esse aspecto, também ligado a partir do carbono, que está sendo muito discutido. Enfim, as melhores informações para tornar o produtor mais competitivo. Muito bem. Marie Bartz, para você, mulher, e a mulher tem ocupado um espaço muito grande, principalmente nos últimos anos. Como é que você tem visto tudo isso, essa evolução dessa tecnologia que revolució no agricultor? E, na sua opinião, quais são os principais problemas ou quais são as principais qualidades, os principais desafios? Ah, qualidades é o... Bom, pelo menos nós que estamos e vivemos, a gente sabe o que faz bem, né? Mas eu acho que os problemas ainda são os maiores desafios e entre eles ainda é muito a mentalidade e a forma com que os agricultores têm agido, que é principalmente o imediatismo, né? É se preocupar só com a próxima safra e não se preocupar a médio e longo prazo. A gente está falando de um sistema onde, né, que é a biodiversidade, que é o que eu estudo também, ela é o que rege os processos. E quando a gente fala de vida e de processos, isso não acontece de uma safra para outra. E para a gente conseguir viabilizar um sistema de verdade, precisa de tempo, precisa de cautela, claro, que o agricultor não vai comprometer a sua produção. E isso daí já linca diretamente também com a formação dos nossos técnicos e profissionais que está deficitária, que não está preparado também para entender essa visão holística, porque ela é muito integradora, ela não é unitária, você não olha o aspecto químico, você não olha o aspecto físico, você não olha as coisas unitariamente, está tudo muito interligado, porque não tem como separar. Então, são uma série de fatores ainda que a gente precisa ajustar e tentar alinhar um pouquinho para a gente conseguir pôr o trem na trilha e avançar melhor ainda. Muito bem, Presidente Jonas, está correta a observação da Marie? Perfeitamente correta e a gente tem que parabenizar a Marie como representante feminino, a gente vê que é um trabalho que integra tudo, a família, as pessoas, os colaboradores, a sociedade como um todo, tem que estar integrada nesse processo. Muito bem, então, por trás dessa, explica um pouquinho Marie, a medalha aqui que está acunhada aqui com a imagem do seu pai aqui, tem um significado, o que é que tem aqui? Tem, tem um significado muito especial, é uma foto que é da Folha de Londrina, que eu encontrei por um acaso na internet e ela é muito bonita porque é uma foto do meu pai segurando a palha na mão. Então, foi uma artista de Portugal, todo o molde foi feito em Portugal, fizemos o desenho e foi cunhada e justamente porque a palha no início é o mais importante, porque a gente sabe que isso é a proteção do solo, é a proteção para a vida e o alimento da vida do solo. Então, ela tem toda uma peculiaridade e uma importância para todo o significado da história do sistema plantio direto. Muito bem, parabéns, muito obrigado pela sua presença aqui. Presidente Jonathan Marr, presidente da Federação Brasileira do Plantio Direto, qual é a sua mensagem para os mais de 31 mil cooperados da Coamo que produzem, que têm sustentabilidade, que têm esse compromisso com a natureza, mas com a produção sustentável nos campos do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul? Em primeiro lugar, parabenizar a Coamo, essa potência mundial, mas ela é baseada pelos produtores que pensam diferente e agem diferente. Então, pensem um pouco na frente, produtor, acredite que produzir com biodiversidade, produzir com conceito pleno, no sistema pleno direto, você vai garantir o seu futuro e também das próximas gerações. Muito bem, muito obrigado aqui por esse momento especial, reunindo aqui a filha do Herbert Bartz e o presidente da Federação Brasileira do Plantio Direto. Obrigado a você e principalmente você cooperado, você que nos assiste, o seu compromisso para produzir com menos custos, mas principalmente com sustentabilidade. Obrigado, a gente volta no próximo programa Coamo, a vida é a gente que transforma. Até lá. Tchau. Obrigado.